Tudo bem, ô Guerreiro? Como é que você tá? Você viu com quem eu tava falando? Viu com a minha mãe. Com sua mãe, com seu pai, com suas duas vós. Estão brigando lá, viu? É, pra ver quem vai entregar o quê. É a boina. Vou entregar a boina. Vou entregar o braçal. É a boina e o braçal. Aí sua mãe já pegou o braçal. Só sobrou a boina pro seu pai entregar. O que seria mais importante aqui no dia, né? Ela perguntou? Aí ela pegou o mais importante. O negócio mais exclusivo, né? É. E me diz uma coisa. Hoje o mais importante é o braçal mesmo, né? E como é que foi pra você adquirir esse braçal? Foi depois de uma prova que a gente acabou fazendo, né? E sábado passado a gente participou de um treinamento lá no campo, né? Foi o final? Isso. Lá foi situação de... É? Entendi. E quantos vão ser... vão receber o braçal? Você sabe quantos atiradores? Hoje são 14. 14, né? E aí o que vocês vão adquirir de responsabilidade com esse braçal? A gente aqui, no caso, comanda a troca em infraestrutura, comanda a troca no dia a dia mesmo. Tira serviço, é o comandante, dá guarda, vai auxiliar o sargento. Ou seja, o braçal, você vai adquirir mais responsabilidade, né? Certeza. E você sabe que depois de desempenhar certinho a função, no final do ano, vocês são promovidos a cabo. Cabo reservista. Cabo reservista. No último dia da formatura, você é promovido a cabo. E aí, se você for convocado novamente, você é convocado como cabo. Sim. Cabo reservista. Obrigado.